Atualmente de assunto foram muitas emoções para o público e para o cantor Roberto Carlos no fim de semana. O rei prestigiou os fãs com as músicas que marcaram a carreira e os súditos retribuíram. Cantaram parabéns para o ídolo que completa aniversário este mês. Vamos ver com Thais Lopes. Mais uma vez a Arena Castelão foi o palco para tantas emoções. Depois de receber nomes da música internacional, foi a vez do estádio abrir as portas para Roberto Carlos. Fãs de todas as idades votaram as arrebancadas. Histórias de vida em baladas por canções do rei. Eu tinha um grande amor pelo meu esposo, que já se foi, que partiu. E isso tudo me emociona, porque todas as músicas dele eram que o meu esposo também gostava. Na multidão, uma prova do amor de fã falou mais alto. Uma demonstração singela de um sentimento cultivado há anos. Foi incondicional. Quer dizer, Roberto, que eu te amo muito, muito, muito. Você é o rei, o rei, nosso rei, para sempre. Um amor que ultrapassa fronteiras. Ana veio de Portugal. Aproveitei que estava cá, porque achei que é uma oportunidade única. Desde que me conheço, quando eu tinha quatro anos, era muito pequenininha, só me lembro da envolvência. Entende? Agora não, agora é o rei. A expectativa é maior ainda para quem está aqui pertinho do palco. Esse pessoal que está nas primeiras fileiras quer mesmo é ganhar uma rosa do rei. Não é isso, dona Veroni? A expectativa é grande. Eu acho que hoje essa rosa é minha. Estou esperando. Bem pertinho não é possível. Hoje eu ganho, se Deus quiser. Às 9h45 da noite, as luzes do palco iluminaram a plateia. E o show começou com a música tão esperada do público. Foram duas horas de Roberto Carlos. O show em Fortaleza abriu a turnê do mês de aniversário do cantor. E a escolha foi dele. Foi uma emoção muito grande, muito grande mesmo. Esse estádio é lindo, maravilhoso. Enfim, e vamos começar meus shows do mês de abril aqui em Fortaleza. Realmente foi uma alegria muito grande, um prazer, uma emoção muito grande mesmo. Em meio às canções, um parabéns surpresa para o rei que completa 73 anos no próximo dia 19. Um pedacinho só do grande amor dos fãs. Com certeza, um show repleto de emoções que vai ficar na memória de cada um deles. Um pedacinho só do grande amor dos fãs. Um pedacinho só do grande amor dos fãs.